Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latinoamericana. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu sigo aqui com uma playlist, com uma discussão que eu acho muito importante de um autor que é muito mencionado, mas pouco estudado, que é o cubano Fernando Ortiz. Principalmente a sua obra Contraponto Cubano do Tabaco e Açúcar. Esse vídeo tem uma produção especial, já que ele conta com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF. Então eu deixo aqui meu agradecimento por conta desse apoio na difusão de ciência e tecnologia. O Fernando Ortiz, tão comentado, tão mencionado, mas pouco estudado de fato, me parece um autor clássico para as nossas ciências sociais latino-americanas. Eu me amparo aqui no livro dele, que foi organizado de estúdios etno-sociológicos, principalmente no capítulo Os Fatores Humanos da Cubanidade. E também nesse aqui eu só tenho a cópia dele, que é o famoso Contrapunteio Cubano do Tabaco e Açúcar, de 1940. Então quando o Fernando Ortiz, para explicar um pouco as circunstâncias da obra, ele escreve e profere a conferência Fatores Humanos da Cubanidade, e quando ele publicou esse livro, o Contraponto Cubano do Tabaco e Açúcar, ele já estava por volta dos seus 59, 60 anos de idade. Então já tinha alcançado o auge da sua atividade criativa e Cuba também tinha passado por uma série de transformações muito importantes. Golpes foram apoiados pelos Estados Unidos, bruscas oscilações na economia dependente de apenas um mercado, ou seja, apenas um produto e apenas um mercado, o açúcar e os Estados Unidos, a derrubada de um regime civil revolucionário em 1933 e a consolidação do poder militar do Fulrêncio Batista. A biografia do Ortiz, bem rapidamente aqui, precisa ser mencionada, porque ele nasceu em Cuba em 1881, a mãe cubana e o pai espanhol. O Ortiz cresceu em Menorca, uma ilha espanhola, e ele foi a Cuba estudar Direito em 1895. Porém, com a situação da Guerra de Independência, em 1896, ele acaba voltando à Espanha para completar os estudos dele. Lá, em 1900, em Barcelona, ele conclui os estudos dele sobre Direito e ele, no ano seguinte, faz o doutorado em Madrid. Ele vai retornar à Cuba por um breve período, mas já em 1902, ele se torna cônsul de Cuba na Itália e na Espanha até 1906, quando ele assume o cargo de fiscal em Havana. Durante vários anos, ele foi membro do Congresso, ele foi parlamentar e, ao longo de toda a sua vida, ele foi combinando a atividade política com a atividade intelectual acadêmica. Então, os cargos públicos sempre foram muito presentes na vida dele. Em 1933, ele apoiou o breve governo de Ramón Grau San Martín, que não teve reconhecimento dos Estados Unidos, e o Ortiz participou do gabinete preparando um plano de reconciliação nacional. Quando essa revolução perde o seu apoio e ela é derrotada pelos militares dirigidos pelo Fulrêncio Batista, que acabou governando Cuba por governos títeres até 1940, e, na sequência, ele acaba sendo o Fulrêncio Batista eleito presidente de Cuba. Essa derrota das forças progressistas nacionais cubanas acabou coincidindo com a derrota da República Espanhola. A Guerra Civil Espanhola estava acontecendo ali nos anos 30 e com o avanço do movimento fascista na Europa. E, preocupado com esses fatos, o Ortiz organizou a Aliança Cubana por o Mundo Livre em 1941. Então, os textos sobre a cubanidade e a transculturação são redigidos num contexto muito particular, produto de uma vida de trabalho voltada a explicar a vida e a sociedade cubana de vários ângulos, e analisando essas causas do atraso cubano e valorizando os aspectos particulares da sua cultura. O primeiro livro do Fernando Ortiz, Los Negros Burros, foi publicado em 1906, é uma obra de antropologia criminal que centrava no afro-cubanismo, nas suas superstições e nos seus desvios, e ele estava muito amparado naquele contexto, na interpretação de César Alombroso, que, inclusive, prefaciou a obra. Então, é uma obra um tanto mais conservadora. Por volta de 1910, o Fernando Ortiz começa a desenvolver um enfoque sociológico das raças. Ele passa a abordar os aspectos culturais e não mais os biológicos. Então, ele começa a abandonar o determinismo biológico. O autor continua preocupado com o atraso cubano, mas ainda com uma linha muito evolucionista de que, para se desenvolverem, os cubanos deveriam reconhecer a sua inferioridade. Mas essa inferioridade não se devia à raça, na perspectiva do Fernando Ortiz, mas o sentido da vida, da civilização da ilha, que seria muito inferior à inglesa, estadunidense, alemã, ou seja, àqueles países mais desenvolvidos. E ele entendia que faltava à Cuba a civilização, mais especificamente à civilização europeia. Ou seja, ele se coloca meio como herdeiro de Juan Bautista Alberti, de Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Bunge, e outros autores que também tinham uma perspectiva um pouco negativa sobre o próprio povo. E é aquela máxima. O problema dos latino-americanos é que sempre imitamos a outros. Deveríamos ser como os estadunidenses, que não imitam a ninguém. Então a gente cai sempre nessa dependência cultural. Naquele período da formação intelectual do Fernando Ortiz, o estudo de Ramiro Guerra e Sánchez, Açúcar y Población en las Antigias, de 1927, vai exercer uma grande influência no país porque ele atribui o atraso cubano não aos afrocubanos, os mestiços, que eram vítimas, na percepção de Guerra e Sánchez, da indústria açucareira, embora não os visse como a raiz da cultura cubana. Outra referência muito importante para o Fernando Ortiz vai ser a obra Decadência do Ocidente, de 1918, de Oswald Spengler, que sugeria várias vias de desenvolvimento histórico e que as sociedades não exatamente estavam no estágio inferior e outros no estágio superior, mas que todos ocupavam um lugar singular na história da humanidade. Essa contribuição fez com que a América fosse entendida não como uma versão incompleta da Europa, mas que ela não só tinha uma história imprópria, como ela deveria seguir num caminho alternativo a essa história europeia. Então são duas presenças importantes, certamente não as únicas, na mudança de perspectiva do Ortiz, na análise sobre a população negra e mestiça cubana e também as suas preocupações em sentar as bases de uma nacionalidade própria, de situar Cuba na história mundial e, por consequência, a própria América Latina. Essa mudança revaloriza as culturas populares, regionais e revaloriza as culturas latino-americanas e caribenhas. E parte do meu interesse por Ortiz é que ele sempre aparece como uma importante referência central na formação das nossas ciências sociais e na compreensão da nossa América. O que me incomoda muito, e esse fato também acontece com o Darcy Ribeiro, é que a sua obra e a sua carreira são exaltadas, mas se aproveita muito pouco do potencial crítico e explicativo ainda atuais das suas obras. E como bem diria o Darcy Ribeiro, as suas obras são destentadas, ou seja, aquela teoria que ela morde, mas ela não agarra, não tem dente, pela incompreensão e veneração estéreo como o passado. Ou seja, são obras que remetem só ao passado e não ao presente e ao futuro. Então, eu sempre insisto nisso. Fernando Ortiz, assim como o Darcy Ribeiro e outros intelectuais que nós vamos discutir aqui nessa playlist, nessa discussão nova, são pensadores não do passado, mas do presente e principalmente do futuro, entrando diretamente na obra, no Contrapunteio Cubano del Açúcar e del Tabaco. Esse livro está dividido em duas partes complementares, escrita com estilos contrastantes à forma como o tabaco e açúcar se apresentam na história cubana. A primeira parte, o Contrapunteio Cubano del Tabaco e del Açúcar é uma alegoria relativamente breve da história do país, narrada de um modo a um contraponto entre o tabaco e o açúcar. E a segunda parte, La Etnografia e Transculturación del Tabaco Habaneiro e los Inicios del Açúcar en América. É um ensaio histórico que tem certa rigidez na explicação, mas não tão rígido quando a gente se põe nessa análise mais científica. Essa segunda parte seria, entre aspas, mais dura no sentido que ela tem em relação à primeira parte que é um pouco mais lírica, mais poética, ou seja, tem uma aparente robustez teórica e acadêmica. Então são dois capítulos teóricos e dez capítulos históricos que vão avaliando mais extensamente os aspectos sociológicos e históricos da evolução das produções açucareira e tabaqueira cubana. Então é possível ler essa obra em separado, ou seja, você pode ler a primeira parte ou então ler a segunda e depois voltar para a primeira, mas cada capítulo é uma unidade e lendo em seu conjunto o que o Ortiz oferece para a gente? Uma belíssima história de Cuba e cada capítulo reforça o anterior. E é interessante que a segunda parte do ensaio, o ensaio histórico sociológico, são mais densos e muito ricos em informações, muito bem documentados. Mas a primeira parte é mais poética e alegórica e ela consegue algo pouco comum. A leitura é muito fluida e prazerosa. O que eu diria para o interessado ou para a interessada nesse texto é que ele usa um castelhano, principalmente nesse livro aqui, mas no contraputeio cubano do tabaco e açúcar também, é muito preso à cubanidade. São termos que são muito específicos à região caribenha, então castelhano é um pouco mais difícil. É uma pena não ter isso traduzido ao português até hoje. Bom, seguindo aqui, a primeira parte é muito interessante porque faz um jogo de contrapontos e comparações figurativas que vão evocando os prazeres associados ao consumo do açúcar e do tabaco e o Ortiz nos prende ao texto como se fosse uma experiência de sentidos. Mas é justamente através desse argumento alegórico, poético, figurativo que a realidade e a particularidade histórica, cultural e a estrutura social cubana vai sendo apresentada a nós leitores. E dois produtos do mundo colonial vão sendo descoordinados e aí a gente consegue ver a complexidade da formação econômico-cultural daquela ilha. E é muito interessante que essa análise histórica-social traz um método inovador próprio e bem típico daquele ensaísmo hispano-americano e demonstra as inúmeras interações culturais e as condições materiais, ou seja, não se prende ao formalismo que torna o texto enfadonho e cansativo. O texto sugere o tempo todo que existem forças estabilizadoras e forças desestabilizadoras ao longo da história cubana e que põe em questão as teses de uma sociedade dualista, como se existisse duas sociedades dentro daquela ilha, por exemplo, de duas regiões que vão ser separadas pelo arcaico e pelo moderno e que a modernidade, na obra do Ortiz, fica demonstrada que não é um processo linear ou uma meta a ser cegamente seguida. Então o Ortiz vai mostrar que a construção do mundo moderno vai trazer consigo o choque e a desarticulação de povos e civilizações e ao mesmo tempo a produção de imagens culturais de identidades estancadas e de um progresso inexorável. Ou seja, ele não aporta nessa segunda linha. Pelo contrário, o seu contraponto de culturas vai colocar em evidência que no mundo forjado pela violência da conquista e da colonização, as fronteiras que vão definir o Ocidente e os seus outros, o branco e o negro, o homem e a mulher, o superior e o inferior estão sempre ameaçadas, estão sempre em transformação, estão sempre se alterando ao longo da história. Então formado e transformado mediante processos dinâmicos de transculturação, a paisagem do mundo moderno tem que ser constantemente estabilizada e representada e com frequência violentamente em formas que vão refletir a ação do poder naquela sociedade. Então a perspectiva do Fernando Ortiz vai inserir a formação histórico-cultural dos povos no interior da dinâmica dos impérios e do imperialismo e mostrar como que através da difusão dos modos de ser e fazer pela estrutura colônia e metrópole, essa transculturação acontece como uma cultura vai se transformando em outra. Então se a autoconformação dos centros soberanos leva à construção de periferias dependentes. O Ortiz vai celebrar a autoconformação nessas periferias, o contraponto pelo qual os seres humanos vão converter as margens em centros e vão construir as identidades fluidamente coerentes a partir dessas histórias fragmentadas, ou seja, o povo que sai daquilo que o Darcy Ribeiro é muito devedor do Fernando Ortiz, daquela ninguém-dade para se fazer como um povo, como uma cultura espura, como uma cultura autêntica. Outra contribuição importante do Fernando de Ortiz é que a identidade não é fixa no passado, ou seja, não existe um essencialismo na obra do Fernando Ortiz. As oposições vão mudando ao longo do tempo, são dinâmicas, são híbridas e produtivas, são formações sempre transculturais e a história só é entendida pelo valor transitório das identidades para a história nacional. Outro mérito da obra do Fernando Ortiz é que enquanto os centros impõem a particularidade do Ocidente como modelo de universalidade, ele vai chamar atenção à interação de particularidades mundialmente interconectadas. Isso é muito atual porque o que a gente vê nos países centrais hoje é um desespero dado a essa transculturação. Sempre se deram como países que exportavam culturas ou pelo menos impunham elas muitas vezes violentamente através do sistema de indústria cultural. Hoje, com a entrada massiva de imigrantes do mundo inteiro nesses países centrais, coloquem a Europa como a França, Alemanha, Inglaterra, Itália, os Estados Unidos, isso para eles está sendo um pouco duro porque consideraram que existiria uma essência estadunidense e não existe. Então nós estamos transformando e isso explica boa parte dos reacionalismos que a gente tem hoje. Nas suas obras, o Ortiz vai utilizar o termo transculturação para apreender ao mesmo tempo os momentos destrutivos e construtivo das histórias afetadas pelo colonialismo e pelo imperialismo. Então ele vai valorizar criticamente a criatividade popular e ele vai mostrando como as pessoas tornam habitáveis aqueles espaços sociais onde elas são constrangidas a trabalhar e viver no modo que às vezes não é o que elas desejavam e como que o poder não só reside no engenho açucareiro mas também na rumba na música cubana e alguns costumes que são trazidos pelos escravos e depois são transformados pelos mestiços. E o Ortiz se afasta da teoria de como essas vezes reflete aquele pessimismo da razão. A sua análise da cultura popular reflete a sua contraparte. O que quer dizer com isso? Que há um otimismo da vontade e esse otimismo ele vai tomar como objeto central essa criatividade afirmadora da vida com que os setores populares cubanos vão enfrentar a sua história violenta. É algo que a gente precisa retomar hoje em dia. A obra madura do Ortiz com destaque para os fatores humanos da cubanidade e contrapunteio cubano do tabaco e do açúcar são importantes porque elas nos permitem vislumbrar a história cubana e também latino-americana para desmitificar algumas certezas. A ideia do nativo autêntico das culturas puras e estancadas de uma modernidade ocidental que seria superior. Bom, e o contrapunteio cubano? Essa não é uma obra positivista mas sim literária. Não tem o César Lombroso como referência ou mesmo Spengler mas o poeta medieval Juan Ruiz que era presbítero em Ita e aí o modelo do livro do Ortiz principalmente a sua primeira sessão vai tomar nesse poeta espanhol esse jogo de contrapontos entre o tabaco e o açúcar. E aí o poema alegórico do Juan Ruiz é A luta que houve entre o senhor carnaval e a dona quaresma que está inspirado na versão do Ortiz ele transforma esse poema naquelas tradições culturais populares cubanas as preces antífonas das liturgias dos brancos e dos negros aqueles cantos que levam até quase com transe a controvérsia erótica e dançarina da rumba e os contrapontos verificados entre os guarriros e os curros cubanos que são os alforreados que perambulavam pela cidade mas que na primeira metade do século XIX vão ser os curros vão ser aqueles indivíduos do mundo subalterno ou do submundo urbano vamos dizer assim quase que é um malandro a diferença é que enquanto o Ruiz contrapôs o carnaval e a quaresma o Ortiz estabeleceu uma interação dramática entre o açúcar e o tabaco estruturado nos seus atributos antagônicos e é bem interessante a escrita e a estruturação da obra porque ela demonstra a evolução social de Cuba através das ações do açúcar e do tabaco como produtos como coisas que vão aparecer como personagens mais importantes da história de Cuba e o Ortiz demonstra o fetichismo da economia exportadora cubana de como através dessa economia exportadora vai se dando esse processo de transculturação que a princípio vai subordinar as etnias postas em produção sejam como proprietários livres sejam como trabalhadores escravos ou seja trabalhadores livres no espaço da produção tabaqueira e escravos na produção açucareira como que elas vão se transformando em razão da vinculação com o mercado mundial mas como culturas espúrias que vão gradualmente caminhando em direção à autenticidade e o que diz o Ortiz eu vou citar textualmente aqui o texto dele a cana-de-açúcar vive no campo por longos anos a mata do tabaco só por breves meses branca é uma morena é a outra doce sem cheiro o açúcar amargo e com aroma é o tabaco contraste sempre alimento e veneno despertar e adormecer energia e fantasia prazer da carne e deleite do espírito sensualidade e ideação apetite que se satisfaz e ilusão que se esfumaça calorias da vida e baforadas a fantasia indistinção vulgar e anônima desde o berço e individualidade aristocrática e de marca em todo o mundo remédio magia realidade engano virtude e vício o açúcar é ela o tabaco é ele a cana foi obra dos deuses o tabaco foi dos demônios ela é filha de Apolo ele é engendro de proserpina então assim ele vai jogando com uma poética que eu acho fantástica mas o que parece sutil e apenas alegórico traz também muito sobre economia sociedade e cultura cubana então citando diretamente aqui o Fernando Ortiz para entender essas particularidades para a economia cubana também profundos contrastes nos cultivos na elaboração na humanidade cuidados minuciosos no tabaco e abandono confiante no açúcar labuta contínua num e trabalho intermitente na outra cultivo de intensidade e cultivo de extensão trabalho de alguns e tarefa de muitos imigração de brancos e tráfico negreiro liberdade e escravidão artesanato e peonagem mãos e braços homens e máquinas finesse e rispidez no cultivo o tabaco traz o vergueiro e o açúcar cria o latifúndio na indústria o tabaco é da cidade e o açúcar é do campo no comércio para nosso tabaco todo mundo por mercado e para nosso açúcar um só mercado no mundo centrípeto e centrifugação cubanidade e estrangeiridade soberania e colonialismo altiva coroa e humilde saco os contrastes entre o tabaco e o açúcar eles vão sendo o fio condutor pelo qual todo o livro vai percorrer e vão apresentando uma série de oposições mas o mais interessante é que se alinham de modos bastante inesperados e vão desestabilizando aquelas ideias de uma polaridade estática ou seja branco e moreno feminino e masculino produção artesã e produção em massa produtor independente e produtor arte fundiário trabalho livre trabalho escravo independência e colonialismo mercado mundial e mercado estadunidense então esses pares dialéticos eles vão se desenvolvendo mas eles não são fixos na obra eles são híbridos porque dizem respeito à sociedade cubana como produto híbrido dessas mercadorias e é muito simples é só pensar em Cuba você pensa muitas vezes você imagina aquele bando de barbudo em Sierra Maestra fumando charuto principalmente o Fidal Castro ou então no açúcar que é vendido para o mundo então se o tabaco é masculino a sua planta é feminina e o mesmo vale para o açúcar e para a cana é o açúcar e a cana mas o mais significativo dessa hibridação ou transculturação era o indicativo sobre o nacional e o exótico o nacional e o estrangeiro no mesmo produto o tabaco era autóctone era local era uma planta endêmica do Caribe mas passou a ser cultivado pelos europeus após os termos dos indígenas os seus cultivadores eram pequenos proprietários brancos mas era também algo singularmente cubano como produto transcultural porque o tabaco ele vai ser ao longo do tempo relacionado ao satânico depois com o sagrado e com o mágico porém contraditoriamente ainda há algo simbólico da comunidade ele está orientado ao mercado externo e também como aspecto da comunidade o tabaco estava ligado à violenta história da colonização do trabalho dos indígenas escravos africanos e colonos brancos e nesse aspecto ele é uma criação tão singular que o Ortiz muitas vezes diz que o tabaco é mulato porque ele mesclou esses três mundos os mesmos contrastes a gente vai encontrar no açúcar ele é uma força ao mesmo tempo modernizadora e escravizadora porque ele dinamiza o capital em Cuba se torna uma ilha bastante rica porém baseada no que há de mais deplorável da existência humana que é converter indivíduos em escravos então ele se identifica tanto com a dominação estrangeira como com o trabalho daquilo que ele chama de afrocubanos então os dois são produtos e mercadorias que vão cambiando continuamente ao longo da história e basta pensar na colonização brutal que exterminou os povos indígenas no Caribe nos assentamentos espanhóis na reação anti-independência ali nos anos 1820 e 30 e depois nas lutas anticoloniais que vão se reforçar a partir dos anos 1860 e 70 e mais tarde na luta anti-imperialista e agora sob o regime socialista então sempre tabaco e açúcar como símbolos mas com várias significações e várias transformações nas identidades de Cuba então como metáforas como alegorias eles vão adquirindo novos significados quando são situados em uma sintagmática pela qual eles vão expressar um devir histórico cambiante ou seja são aqueles elementos que a gente insere numa oração e que eles vão ter uma unidade significativa mas vão mandando entre si uma relação de dependência e de ordem e vão ser organizados ao redor de um elemento fundamental de determinado núcleo então o tabaco e açúcar tem esse caráter sintagmático então vão ser construtos metafóricos que vão condensar uma multiplicidade de significados o tabaco e o açúcar vão encarnar em si mesmos tanto produtos agrícolas mas também vão encarnar as modificadas as transformadas condições de produção e relações sociais de produção então o exemplo para entender isso o tabaco como uma planta endêmica de Cuba vai representar um produto de grande individualidade e singularidade mas também de relações sociais de produção sob controle nacional do processo de trabalho a fabricação é artesanal e os ritmos de tempo de trabalho são flexíveis conforme a estação de outro lado o açúcar não só representa um produto genérico de uma planta importada mas também relações de produção mais industrializadas e mais capitalistas que vão reduzir as pessoas a mercadorias completas pensa que os escravos índios e negros eles eram basicamente isso vão simplificar as relações sociais entre aqueles que eram livres e os cativos e são produtos como uma disciplina de trabalho impessoal massificada e subordinadas ao engenho e fixas no tempo mecânico então o tabaco e o açúcar são símbolos tanto de mercadorias como de relações sociais são o fetiche da mercadoria que o Marx tanto mencionou o capital e é o aporte antropológico do Fernando Ortiz o tabaco e o açúcar vão se definir reflexamente pelo tipo de relações sociais de produção de propriedade e de circulação que representam produção livre ou escrava propriedade privada ou ela comum ou é pequena é pequena propriedade ou é latifúndio se circula muito mais no mercado internacional ou no mercado interno então é essa interação recíproca entre os produtos e os contextos históricos em que se geraram o que vai constituir o segundo contraponto à medida que esses dois produtos vão sofrendo os impactos das forças do capitalismo eles vão se tornando menos diferenciados e seus atributos se convergem não só representam qualidades ou identidades distintivas mas também a sua mutabilidade em condições em modificação o que quer dizer com isso aqui que os dois vão se tornando mercadorias cada vez mais apreciadas no mercado mundial e acaba que o trabalho começa a se tornar cada vez mais similar entre os dois a sua mercantilização e a mercantilização das relações de trabalho as identidades sociais do tabaco e do açúcar surgem dessa interação entre a sua constituição biológica e as relações de produção eles são transformados pela cultura é esse que é o ente que faz a mediação dos dois são atributos biológicos mediados pela atividade humana e modificada por padrões culturais de produção e consumo ao longo do tempo e por isso que o Ortiz ao final ele identifica o açúcar com o absolutismo espanhol e o tabaco com o nacionalismo cubano mas a penetração capitalista a realização maior dessas mercadorias no mercado externo as tem subordinado a uma dinâmica que as faz igual o poder do capital financeiro dos monopólios estrangeiros e a construção da dependência e do subdesenvolvimento e nisso o tempo moderno as fez iguais as desumanizaram e as equipararam mais e mais com o desenvolvimento do subdesenvolvimento como o André Gunderfranc já mencionou e tem vídeo no canal sobre esse autor e sobre esse tema para o Ortiz quanto mais o capitalismo penetrava a sociedade cubana mais ele destruía os contrastes entre as duas produções e mais refletir a estrutura dependente e ele termina a primeira parte como uma fábula abre aspas não existe portanto para os versadores de Cuba como havia querido aquele arcipestre pungente uma briga de seu tabaco e dono açúcar mas uma mera descrição que poderia acabar como os contos de fadas em casamento e felicidade em bodas do tabaco com açúcar e no nascimento do álcool concebido por obra e graça do espírito satânico que é o mesmo pai do tabaco na doce entranha da impuríssima açúcar trindade cubana tabaco açúcar e álcool na segunda parte e eu já estou caminhando para o encerramento do nosso vídeo aqui mas fica para entender o que é a transculturação ele entra nos temas históricos e muito bem documentados da evolução das produções açucareiras e tabaqueiras em Cuba então a análise histórica começa com uma introdução em comum de sete páginas divididas em dois capítulos e o que mais interessa é o capítulo del fenômeno social de la transculturación e de sua importância em Cuba o Ortiz vai sugerir como o termo transculturação foi importante para substituir a noção de aculturação que seria insuficiente segundo o Ortiz porque não se trata de um processo entre iguais um acordo estabelecido mas em que um grupo absorve o que deseja de uma cultura que esteja em contato não é essa a realidade a aculturação supõe a aquisição de uma cultura num processo unidirecional a transculturação pelo contrário na concepção do Fernando Ortiz ela aponta duas fases a perda ou desenraizamento de uma cultura o que ele chama de deculturação e a criação de uma nova cultura que é a neoculturação daí que o Ortiz enfatize tanto essa relação de destruição de culturas como a criatividade que vai se dar por essa união que depois acaba construindo uma nova forma cultural então a transculturação seria mais adequada à realidade cubana e latino-americana porque nos ajuda a entender o que o Ortiz disse pra gente abre aças os variadíssimos fenômenos que se originam em Cuba pelas complexas transmutações de culturas que aqui se verificam sem as conhecê-las é impossível entender a evolução do povo cubano tanto no econômico quanto no institucional jurídico ético religioso artístico linguístico psicológico sexual e nos demais aspectos da sua vida a verdadeira história de Cuba é a história das intrincadíssimas transculturações da transculturação do tabaco e o açúcar o Ortiz passa ao conjunto dos povos que povoaram a ilha ao longo da história desde os indígenas até os imigrantes contemporâneos e ele diz o seguinte abre aspas depois da migração forçados africanos segundo o Ortiz chegaram judeus franceses anglo-saxões chineses e gente de todos os lugares todas elas ao mundo novo e todas de passagem a um processo de transplantação e reforma mais ou menos fervente então o Ortiz vai insistir que o conceito de transculturação é indispensável para entender Cuba onde como povo algum na América a sua história é intensíssima complexíssima e incessante na transculturação das várias massas todas elas em etapa de transição ou seja a América molda esses povos que se americanizam mas o Ortiz não se restringe apenas a Cuba para ele esse conceito seria fundamental para entender toda a história da América mas caberia a outra segundo o Ortiz a tarefa de aplicar o conceito a sociedades onde os habitantes originais foram transculturados pela violência e que nessa destruição se refizeram se reafirmaram e se projetaram como povos autênticos e americanos e aí eu digo quem vai continuar essa obra dele será o Darcy Ribeiro e também o Nestor Garcia Canclini com as culturas híbridas são dois exemplos eu encerro por aqui agradeço para quem ficou peço que curta o vídeo quem gostou do nosso canal que se inscreva e ajude a divulgar o nosso trabalho um abraço e até o nosso próximo vídeo